É, filha. Que coisa mais linda da mamãe. Hum? É assim. É assim. Não, 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 não. Tá bom. É não. É assim. É, mãe. É? É. Você é a coisa mais linda de mamãe? É? E do papai? Também. E da vovó Du? Também, é? Gente, que menina amada. De tanta gente, né? E do voeque? Também. E da vovó Nini também? E da tia Rose? É. E da Esprima? E da Cristal? E do Vito? De todo mundo? É? Da família toda? Foi? Todo mundo falou que te ama? Foi, querida? Hum? Manda beijo pra todo mundo. Manda. Manda beijo. Manda. Manda beijo assim, ó. Põe a mãozinha aqui. Põe a mãozinha aqui e dá beijo. Muá! Muá! Tá bom. Chega de beijo.